Compra o seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança, e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá, e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a placa de vídeo mais custo-benefício do momento, né? Agora em janeiro de 2003. E olha, já tem muito tempo que eu não faço um vídeo pegando uma peça e determinando que ela é mais custo-benefício do momento. Uma vez que cada pessoa que compra uma placa de vídeo ou um produto, peça de PC, tem as suas necessidades e também o valor de mercado tá sempre mudando, né? Mas tem uma, cara, que eu não posso deixar de falar, que realmente tá trazendo um custo-benefício esmagador, principalmente porque é uma placa de vídeo que tá sendo melhorada dia após dia. Inclusive é uma placa de vídeo que eu tenho falado muito aqui no canal e não é por menos. Meus amigos, estamos falando das RTX 2060 Super que vem sendo comercializadas hoje da China, né? Através do AliExpress. A gente tem versões usadas, tem versões novas de várias lojas diferentes. Diariamente a gente tá postando versões da RTX 2060 Super no nosso grupo do Telegram. Ah, Fafá, mas eu já conheço essa placa de vídeo. Eu vou sair do vídeo porque eu já sei tudo sobre ela. Vou falar pra você, não sai, que tem coisa muito interessante pra falar sobre ela agora. Primeiro de tudo, né? É o preço dela. A gente tá encontrando ela na casa de R$1.000 a R$1.200, depende do modelo que você selecionar. E ela hoje é a placa de vídeo mais barata que tá sendo comercializada no mercado chinês, se a gente pegar o brasileiro também, não tem nem comparação, né? Que tem todas as tecnologias da NVIDIA, por exemplo, o RTX, o DLSS. E esse é o principal diferencial dessa placa. A gente tem outras placas chinesas, como por exemplo, a RX 5700 XT, que aparece até custando menos, mas em teoria, né? Ela deve superar a 2060 Super em performance bruta. Nós temos outras placas também, como a famosa RX 6600M com chip de notebook, a RX 6600, 1660 Super e placas inferiores, que concorre diretamente com a RTX 2060 Super no ranking das placas de vídeo com mais custo-benefício. Mas eu elegi a 2060 Super principalmente por ser uma placa NVIDIA e ter o recurso do RTX, o que tá fazendo uma diferença brutal. Ah, Fafá, mas eu jogo, eu nem uso DLSS e Ray Trace. Essas porcaria não servem pra nada pra mim. Pois é, mas eu vou te mostrar outras coisas que a NVIDIA tem feito com essas placas, que tem essas tecnologias, cara. A NVIDIA não joga pra perder, não, mano. A RTX 2060 Super é uma placa de 8GB. Se comparado às suas rivais, como por exemplo a 2060, ela entrega mais performance, entrega quase o mesmo nível de performance de uma RTX 2070, e é só 6% mais fraca que a RTX 3060, que tá custando bem mais caro. Ela também perde pra RX 5700 XT em performance, assim como eu falei. Uma placa que é comercializada até mais barata. Porém, RX 5700 XT, por ser uma placa de vídeo da AMD, não tem o Ray Trace nem DLSS. Outras RX que eu citei também sofrem do mesmo problema. Teoricamente não é um problema, né? Mas não tem o recurso. E esse recurso pra mim recentemente ganhou um peso muito alto, porque a NVIDIA tá mostrando pra valer que ela não tá brincando de verdade. Por exemplo, o RTX da NVIDIA, pra você que não sabe, é uma tecnologia que melhora um pouco a física do jogo, questão de iluminação, sombras... Ele pode ser usado amplamente em várias aplicações. Basicamente, quando um desenvolvedor de jogos cria um game sem usar o RTX, ele vai criar o preset de sombra, tudo, manualmente. Enquanto isso, o RTX simula de uma forma mais fiel, como, por exemplo, a luz do sol reflete numa superfície. Então, basicamente, não é o programador que vai lá inserir as luzes e sombras manualmente. O RTX ligado vai fazer isso com muito mais precisão. E, claro, tem diversos níveis de RTX. Quando a NVIDIA lançou o Ray Trace, ela prometeu que os jogos ficariam muito mais bonitos com ele. E, de fato, ela não mentiu. Alguns jogos realmente sentem uma diferença enorme ao usar o Ray Trace, em questão gráfica. Porém, o Ray Trace também pesa muito pras placas. Por isso, a NVIDIA criou os núcleos tensores que são dedicados pro uso do Ray Trace. Então, a placa de vídeo, ela ganhou uma nova tecnologia que é muito importante. As placas da AMD também tem o Ray Trace hoje. Eu até tenho que corrigir aqui uma falha em algo que eu citei. RX 6600M, RX 6600, são placas que tem Ray Trace. Porém, o Ray Trace funciona muito melhor com o DLSS. É claro que também tem a tecnologia da AMD, que é o FDF Super Resolution, mas ele não é tão eficaz, né? Ele não é tão eficiente quanto o DLSS, que, basicamente, ajuda um pouco a placa de vídeo a ter mais performance, uma vez que o DLSS conta com uma inteligência artificial, que vai fazer com que a placa de vídeo enderize o jogo numa resolução menor, e logo, em seguida, a inteligência artificial vai lá e melhora essa resolução de outra forma, sem ser, né, utilizando o recurso gráfico ali, o processador gráfico da placa de vídeo. A técnica que o DLSS usa chama-se Upscale, e graças a essa técnica, a gente tem placas de vídeo hoje com valores acessíveis, que conseguem até mesmo reproduzir jogos em 4K, e é o caso da RTX 2060 Super. Graças ao DLSS, a gente consegue colocar vários jogos em 4K com uma qualidade muito bacana, com gráficos altos, e manter uma boa taxa de FPS. É claro que o DLSS também, né, vai te ajudar, vai te permitir com que você use o Ray Trace em algumas situações. Em alguns jogos, realmente, vai ser muito inviável, pois vai perder muita performance. É o mal do Ray Trace. Vale mencionar que a RTX 2060 Super tem o DLSS 1.0. Atualmente, nós já estamos na versão 3.0 do Ray Trace. A versão 3.0 saiu para as placas de vídeo da série 4.000. Então, por enquanto, a gente tem a RTX 4070, 4080, com o DLSS 3.0. Que, além de fazer esse Upscaling, atua aumentando a performance também, gerando quadros intermediários durante a sua jogatina. Então, basicamente, a inteligência artificial já está chegando a um nível tão poderoso que ela, às vezes, imagina algumas situações que vão se passar ali no jogo. Basicamente, a cada dois frames, a gente tem um frame sendo gerado por inteligência artificial, que aumenta a performance. E também é assustador, né? Mas não é o caso da 2060 Super. Esquece, por enquanto, essa tecnologia está muito cara. Vamos falar dos custo-benefício mesmo. Porém, é muito legal a gente ver que a NVIDIA não abandonou as placas de vídeo mais antigas. Que a 2060 Super tem todas as novas tecnologias, mas já está ficando para trás. Já tem a série 3.000 da NVIDIA, a série 4.000. Quando a NVIDIA lançou as placas de vídeo com RTX, ela lançou junto um software que chama NVIDIA Broadcast. Basicamente, as primeiras funções do NVIDIA Broadcast era uma de criar um chroma key, ou seja, para você fazer a sua filmagem, acompanhar também o seu rosto, por exemplo, quando você se movimenta, o que é bem legal, né? Essa tecnologia. E também ela trouxe um recurso de áudio muito interessante, que é o RTX Voice. Basicamente, o RTX Voice anula os ruídos ao seu redor, utilizando uma inteligência artificial, quando você está falando ali no microfone. Então, a NVIDIA trouxe um plus, né? Um extra para quem gosta de gravar gameplays, para quem trabalha também com audiovisual, que nem eu aqui que estou fazendo esse vídeo. E aí, para mim, que tal o diferencial da RTX 2060 Super? Como se não bastassem essas tecnologias, que são realmente bem relevantes, tá? Para quem grava conteúdo audiovisual, ou às vezes para quem quer fazer uma call, conversando com um amigo, e sei lá, alguém está fazendo barulho no fundo. Ajuda demais o RTX Voice. A NVIDIA lançou uma tecnologia, principalmente para reuniões, que, por exemplo, durante uma gravação da reunião, ela vai simular com que você esteja de olho na câmera, mesmo que você não esteja, por exemplo. E ela chamou de eye contact, no inglês, é ruim. Então, por exemplo, a gente tem o exemplo aí da oriental, né? A moça oriental da NVIDIA, olhando para o lado, enquanto a inteligência artificial simula que ela está olhando para a frente, cara. Pô, Fafá, mas onde é que eu vou usar isso, cara? Pode ser numa reunião de negócios, assim como a NVIDIA pré-determinou, mas pode ser até gravando um vídeo para o YouTube, ou para o Instagram. Cara, a gente vive a era da informação hoje. O cara que não grava um vídeo para a internet, que não sabe se comunicar com as pessoas na internet, está atrasado hoje. Essa tecnologia é muito boa, às vezes também para pessoas introvertidas, que às vezes precisam de gravar um vídeo, algo do tipo. E para mim é realmente um avanço significativo para a tecnologia da NVIDIA. Por exemplo, se você está gravando um vídeo ali, criou um roteiro, você pode estar lendo para o roteiro aqui, e a NVIDIA está fazendo o trabalhinho dela de mostrar que você está olhando para a câmera. É algo a menos para você se preocupar, entendeu? Eu não gosto de roteiros quando eu gravo meus vídeos, dá para perceber, né? Mas tem gente que grava com roteirinho, então ajuda bastante. Vale lembrar que eu estou falando aqui das tecnologias mais fáceis de usar, mas, por exemplo, a NVIDIA tem tecnologias de transformar imagens em 2D, imagens 3D, tecnologias para facilitar a produção de games. Vale mencionar que a NVIDIA tem engolido a AMD quando se trata dessas questões tecnológicas, né? A AMD está muito para trás em relação ao que dá para fazer com uma placa da AMD versus a NVIDIA, né? A NVIDIA foca muito mais em outras questões além dos games. Então, por isso, eu considero a RTX 2060 Super a placa de vídeo mais custo-benefício do momento, porque além dela ser ótima para jogar, vai rodar tudo no Ultra, vários jogos em 4K, em 2K, ela ainda vai ter esses recursos extras. Talvez você nem esteja pensando em usar agora, mas se você precisar no futuro, você tem acesso a eles e vão ser muito úteis, e o melhor de tudo, não são pagos, né? Detalhe, eu vou deixar aí para você na descrição o link do meu grupo do Telegram. Nele, você consegue pegar o link da RTX 2060 Super. A intenção é que você entre aqui e veja as outras promoções. Então, por exemplo, se aparecer uma placa de vídeo com extremo custo-benefício, você clicando aqui vai aparecer também. E daí você vai pegar o que tiver mais atual, cara, o que tiver mais compensando. Subir aqui um pouquinho, já apareceu a RTX 2060 Super. Hoje a mais barata é a da Soi de 8GB. A Soi é uma loja boa, a versão aqui branquinha e verde, mas se você quiser, você pode pegar de outras lojas. Se a gente está aqui na pesquisa, 2060, só o termo 2060 e apertar Enter, vai aparecer todos aqui. Tem a 2060 da Soi, que eu mostrei, tem a da MLLSE, que essa daqui é usada, mas na verdade é uma Galaxy, que os caras colocaram o adesivo da MLLSE. Tem da Avenida, que é uma boa marca, reformulada. Tem essa daqui da MLLSE também, que é um pouquinho mais cara, mas o visual compensa o preço, né? Também tem da Shelly, que é a 51 RISC. Essa daqui está chegando para eu fazer review dela. Todo caso para mim, sem sombra de dúvidas, graças a essas tecnologias da NVIDIA. A 2060 Super ganha, e a gente também tem codex de transmissão de vídeo, outras coisas que eu nem citei nesse vídeo. Espero que você tenha gostado do conteúdo. É só meu mídia opinião, você pode pensar outra coisa. Vou ficando por aqui. Um abraço e até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.